Atenção, tá internado em estado gravíssimo, um menino de 11 anos que foi baleado na cabeça quando voltava com a família de uma festa, domingo lá na Baixada de São João de Meriti. Dois homens atiraram e Ney Kaique, que estava no banco de trás do carro, abraçado com a mãe, foi atingido. Jackson Silva, rodo. Natália não consegue esquecer as cenas da violência. Eu só vi o sangue do meu filho jorrar, jorrar, como se tivesse uma torneira aberta. Foi uma coisa horrível, eu fiquei sanguentada totalmente. As minhas amigas, assim, que me deram remédio, eu consegui dormir essa noite. Essa noite eu consegui dormir, não consigo comer, não comi nada, não sinto fome, sinto nada. Só preciso estar com o meu filho, eu quero o meu filho perto de mim. Ney Kaique Lourenço de Araújo, de 11 anos, foi baleado em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eram 8 horas da noite do último domingo, quando a criança voltava de uma festa com a família de carro. E foram abordados por dois homens que estavam em outro veículo. Os criminosos se aproximaram. Um deles atirou. Kaique foi baleado na cabeça e caiu ensanguentado no colo da mãe. Meu filho estava no meu braço, deitado no meu braço. Quando o cara parou do nosso lado, sempre a gente olhou e atirou. E a única reação, meu filho botou a mão na cabeça e eu gritei, meu filho. E eles foram embora com o carro. Nesse momento eu saí, caí no chão, meu esposo pegou e seguiu, passou a correr meu filho. O carro simplesmente parou, os vidros todos arriados do carro e atirou. Parou, viu, o banco de trás atirou, assim, deu um único tiro e foi embora, arrancou o carro. Não dá para identificar que foi muito, muito rápido. Foi em segundos. Eu escutei o barulho e abaixei a cabeça. Kaique está internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, que também fica na Baixa da Fluminense. Parentes e amigos fizeram uma corrente de oração para o menino. O senhor sabe que é uma criança pura e vai tirar ele de essa, meu pai. Kaique é forte e ele está lutando contra isso, ele está lutando pela vida dele, na verdade, né? A família tenta entender o motivo de tanta covardia. Por que atirar contra uma criança, contra um carro onde havia crianças? Qual foi o motivo? O que essa pessoa estava pensando quando ela cometeu esse ato de crueldade? Ney Kaique é morador de Belfo Roxo, outro bairro da Baixada. Ele é o xodó da família. Ele é um garoto muito ativo, ele é um garoto muito amoroso, sabe? Então, assim, todos estão sofrendo. Não só a família, todos estão sofrendo. A gente quer entender e a gente quer justiça. O crime está sendo investigado pela delegacia de São João de Miriti. A polícia tenta identificar os criminosos. A gente vai até a delegacia de São João de Miriti, com o repórter Jackson Silva, que está com a família do Kaique. Assim, eu não consigo imaginar como que pode, assim, uma coisa, quando eu fiquei sabendo dessa coisa, dessa, da história dele, eu pensei, meu Deus do céu, mais uma troca de tiros em que atira uma criança. O contexto, óbvio que seria grave, então, quanto. Agora, eu quero entender essa história. Ele está atrás com a mãe, a mãe abraçada a ele, quando, para um carro, abaixou e atirou. É isso, Jackson? Boa tarde para você. Cena absurda, né, Isabela Benito? Comoveu até a gente também na imprensa e todo mundo abaixou da Fluminense. Kaique era muito conhecido, apesar de ser tão novo, uma criança, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O que mais me surpreendeu é que, mesmo baleado, o Kaique chegou a contar para os médicos como tudo aconteceu antes de ser operado. Estou aqui falando, né, com os parentes e amigos, mas antes eu falei com o delegado responsável pela investigação, que veio hoje, junto também com o chefe de investigação. Eles receberam a família, estão prestando depoimento, cada um, para entender esse processo. Demilson está aqui ao meu lado, ele foi o motorista que estava dirigindo o carro nesse momento. Demilson, é difícil falar sobre isso, mas naquele momento ali, você ficou assustado, né, que ouviu aquele disparo e se abaixou para entender o que estava acontecendo. De repente, o teu carro era o alvo desses bandidos, né? Sim, boa tarde. É, cara, era um dia normal como qualquer um outro. Porque eles sempre foram lá para casa, era meu aniversário, eles fizeram um choque de surpresa para mim. Aí, por volta de oito e pouca da noite, o Claudio, que é o padrasto do Kaique, falou assim, poxa, cara, me leva lá em casa, porque eu não estou conseguindo chamar o Uber. Eu falei, não, eu levo sim, claro, vocês são minha família, são meus amigos. Pegamos o carro e fui levar. E quando chegou perto do quebra-mola, que eu reduzi para passar no quebra-mola, veio um carro do nada, colou do lado da gente, efetuou um disparo e foi embora. Foi nisso que eu abaixei, com medo, assustado. Quando eu levantei, eu só escutava a Natália gritar. Acertou meu filho, mataram meu filho, naquele desespero todo, desesperado, nervoso, não sabia o que fazer. E ela saiu do carro, eu peguei o padrasto e fomos direto para o hospital, no meio do caminho. Acabei batendo em outro carro, desesperado, sem saber o que fazer, aquela angústia. E foi isso que aconteceu, a criminalidade está demais, né? Nesse momento, Isabela e a Natália, que estavam dentro do carro, ela tentou socorrer o menino, só que ele caiu nos braços dela, ensanguentado. Passa para ela, por favor, o microfone. Foi exatamente dessa forma que deixou toda a família angustiada, né, Natália? Ele estava no meu braço, sim. Aí eu vi o meu braço tomado de sangue e minha filha no outro braço. E ele caiu, quando ele caiu, eu saí do carro. E eu caí do lado de fora junto com a minha filha. E meu esposo veio, abriu a porta de trás e meu filho falou, me ajuda, Claudinho, me ajuda. E ele, meu marido está andando no carro, levou ele junto com o Wilson. Isabela, a família está à sua disposição. Meu amor, eu queria te dar aqui toda a minha, de mãe, não é nem de jornalista, nada, toda a minha força de mãe para você. Ela não está me ouvindo agora, eu quero falar justamente com ela. Eu quero primeiro aqui, como mãe, te dar toda a força e toda a oração, independentemente de religião, de quem acreditar ou não acreditar, para que a gente consiga botar a mão em cima do seu filhinho para que ele se recupere o mais rápido possível. Você tem informações, porque essa história, ele chegou contando o que aconteceu, né? Infelizmente, eu não vou ficar aqui perguntando, porque você estava lá, você sabe, você vai ficar relembrando. Eu não quero que você relembre essa história. O que os médicos falam para você? Eu cheguei depois no hospital, que meu marido foi na frente, aí veio um carro, me levou. Chegando lá, a médica falou que ele chegou lá e ele relatou o que tinha acontecido com ele, mas ela entubou ele para poder preservar, ele estava muito agitado, nervoso. E foi nesse momento que eles entubaram o meu filho. E eu não pude ver ele mais. O que os médicos dizem agora, só para a gente ter uma informação e para todo esse meu público, que deve estar agora jogando toda a energia nas mãos dos médicos e no leito de recuperação do seu filho, o que os médicos dizem para você? O que me falaram é que o estado dele é grave, mas ele está estável. Hoje mesmo, acho que ele vai fazer mais uma tomografia, né? Para retirar a sonda da cabeça dele, que eu acho que não está tendo mais sangramento, que está com ele lá, é meio escunhada, e que ele está respondendo bem. Mas está grave, né? Mas está respondendo bem. Você é uma pessoa importante para... Oi? Na sedação lá, né? Eu sempre vou aqui falar uma coisa que a gente se apega em milagres, né? A gente teve a história, não sei se você soube, só para te ajudar aqui, eu não estou para te entrevistar, não, estou para te ajudar mesmo como mãe. Teve a história da menina de quatro anos, não sei se você viu lá na Cidade de Deus, Curicica, quando teve uma troca de tiros da Alice, da Draco, e que ela foi baleada também na cabeça, que foi uma troca de tiros de milicianos que foram presos no momento que a Draco chegou. E aí, eu quero que você se apegue nos milagres da vida e na imagem, quando a mãe dela sai depois do hospital com ela falando, com ela andando, e ela agora já até voltou para a escola, né? Então, assim, eu quero que você veja, porque os milagres existem. E uma coisa é importante, o milagre para acontecer com ele, com o Kaique, com o Ney Kaique, e também a sua, eu vou te falar uma coisa, não tem nada a ver aqui, e assim, eu estou falando coisas para você, coisas que eu não faço normalmente como profissional, e eu não estou aqui agora, nesse momento, como apresentadora, não. Uma coisa que minha mãe fala sempre, ninguém tem mais poder sobre a saúde de um filho do que uma oração de uma própria mãe na cabeça dele, ou em pensamento, perto ou longe. Não importa, minha mãe traz isso para mim, e para mim, a minha mãe é a pessoa mais sábia desse mundo. Então, nesse momento, oração de mãe. Não tem padre, pastor, não tem ninguém mais forte do que você para levar seu canal direto com Deus em relação ao saúde do teu filho, e os milagres acontecem. Segundo ponto que eu quero falar agora, agora voltando a ser jornalista, se é que dá para a gente separar uma coisa da outra, é que o seu depoimento é muito importante para a polícia. Nesse momento, o seu principal objetivo é, claro, a recuperação do Kaique, para que ele fique bem. Mas a importância também, para vocês entenderem, como é que pode alguém baixar um vidro de um carro e atirar, não é? Por isso, vocês foram à delegacia, vocês já foram ouvidos? Nada. Eu já fui já, só falta o meu marido. E você, mesmo diante dessa dor, desse impacto, desse momento muito difícil, você consegue lembrar exatamente o que aconteceu? Tudo, tudo. Eu não posso fechar os olhos que vem tudo na minha mente. E é isso mesmo? Abaixaram, pararam, baixaram o vidro? O rapaz... Hã? Já estava abaixo, já estava abaixo o vidro deles, o rapaz simplesmente se inclinou para mais perto, e atirou. Quando ele atirou, eu gritei, criança, meu filho, e eles arrancaram o carro. Não teve nenhum momento que vocês ouviram o assalto, e não poderiam ter parado? Nada disso? Chegou e atirou? Não, eu pensei que ia ser um assalto. Eu fiquei esperando. Eles chegaram, foi muito rápido. Eles olharam assim, pouca coisa, e atirou. Eu pensei que ia ser um assalto, eu cheguei até a agarrar um pouquinho a mais dos meus filhos, perto de mim. Foi quando eu escutei o clarão e o estalo, meu filho botando a mão na cabeça, e o quente descendo em mim. Eu vou agradecer muito você aqui por estar com a gente, e vou, mais uma vez aqui, quem faz vai pagar, e a gente vai brigar e cobrar muito a polícia por isso. É um absurdo, 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 absurdo. É surreal um navio bater na ponte? É surreal. Mas pra mim, o caso do Kaique é mil vezes mais absurdo. Mil vezes mais absurdo. Mas o que eu quero pedir agora, é todo mundo que assiste a gente, olhar, 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 por meio de uma mãe, e que a gente consiga pedir da força do nosso coração, pra que a gente mostre, assim como a Alice, você e o seu filhinho, tá? Eu quero mandar um beijo bem forte pra você. Do fundo do meu coração pra você, e muito obrigada, tá? Ser mãe é ser forte. E você é mãe com todas as letras maiúsculas que eu posso imaginar, mesmo sem nunca ter te conhecido. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo, tá? E que a gente puder, a gente tá junto pra te ajudar. Não se sinta desamparada. Jackson. Isabelle. Então, os agentes estão nesse momento, no local onde ocorreu esse crime, pra buscar câmara de segurança, que possam ajudar, imagens de câmara de segurança, que possam ajudar nessa investigação. A Alessandra, tia também do Kaique, queria falar, fazer um apelo para as pessoas, porque ele precisa de sangue nesse momento, né Alessandra? E isso, e que devido a perda dele de muito sangue, ele tá precisando, né, porque ele tá tomando várias bolsas de sangue. Então, assim, eu queria pedir pra quem puder comparecer no Hemorrio e relatar, né, falar que a doação tem que ser direcionada ao Ney Kaique Lourenço de Araújo, e a instituição que ele tá, é o Hospital Adão Pereira Nunes, e fazer essa doação pra ele, pra que a gente possa ajudá-lo também. Porque ele, infelizmente, teve uma perda muito grande de sangue, e o hospital pediu pra que a gente fizesse esse apelo pras pessoas, e eu gostaria de pedir também a todo mundo que tá nos assistindo, que orem, independente da religião, independente se acredita ou não, mas que peçam pela vida do Ney, porque, assim, ele é uma criança maravilhosa, sabe, ele é muito esperto, é estudioso, então a gente, no momento, a gente deseja muito a melhora dele o mais rápido possível, e que essas pessoas, essa pessoa, né, na verdade, que fez essa crueldade com ele, se entregue, se entregue, porque ele, se não for pai, ele é filho, ele tem sobrinhos, ele tem primos, o Ney é uma criança, o Ney é inocente, sabe, não tem o porquê isso, então, assim, eu só quero que a justiça seja feita pelo Ney, e por todas as outras crianças, e por todas as outras mães que já passaram por isso, pra que no futuro, a gente possa andar com mais tranquilidade nas ruas. Chocada, Jackson, chocada, chocada, obrigada, meu amor, em nome de Ney Caique, qual é o hospital, por favor? Adão Pereira Nunes, Adão Pereira Nunes, o Saracurona, eu sei que tem muita gente, de coração maravilhoso, tem essa gente ruim por aí, mas a maioria, é gente do bem, que a gente vai passando lá, nesse feriadão, por favor, faça doação de sangue, e muito pensamento positivo, muito, a gente vai continuar acompanhando esse caso.